Muito engraçado ali embaixo. E o que? Eu deitei na cama, aí foi assim. Aí veio Paulinha, sentou do meu lado e ficou ali não sei o que. Saiu a Paulinha, veio a Bruna, ficou ali do meu lado. Saiu da Bruna, veio a Amanda. Gente, tô desejado, hein? Meu Deus, o Christian tá se achando! Se achando gostosão, né? Ele contou que ele tava lá deitado. Eu até postei esse vídeo porque a Bruna queria contar uma coisa que ela ouviu daqui. E como ela tá se identificando muito com o Christian, parece que tá formando aí um novo grupo de Christian, Paula, Bruna e Amanda. O Pato e a Paula, e a Amanda, tava na outra cama. E o Christian estavam com a Bruna, mas depois a Paula foi também. Ele tava contando que as meninas tudo rodeando ele, tá se achando. E a Bruna foi contar, né? A Bruna foi contar que ouviu da Kay, que ela tava falando que tem uma menina lá que tá se achando. E a Larissa, não, a Bruna pensou que foi a Larissa ou a Paula. Mas o Christian já jogou pra cima da Larissa. Mas não é a Larissa, é a Paula. Inclusive, na próxima, nessa semana que vai vir, tá se formando os novos grupos. Mas vamos ver se a Paula vai, porque a Kay quer jogar a Paula. Então o Christian tá se achando aí, porque as meninas tá rodeando ele, a Paula e a Bruna. Mas não é rodeando no sentido de achar ele bonito, não querer ficar com ele, não. É rodeando, querendo se identificando, querendo jogar junto com ele. E ele já tá achando que as meninas tá achando ele bonito. E ele já tá achando ele bonito. E aí